Menorzão no toque, robozão, nóis bota pra moer Calma, calma, stop e brega Pros menor de SP, eles não entendem nada E nunca vai entender Quatro os menor e os foguetes, boletane SP Negumes, chacende a bomba, quer do trás da flor do ar Bacote, nike é de rádio, tô em dúvida, tanto faz As bebês se molha, quando vê o voucher dos moleque, nóis molhando As palavras com gude, se rock e o black, então se joga Uma noite com os vilão, tudo em foguete no canão Na esbraiada, os drac tocam e a sana é de ação Menor desabitado, tá ligado que eles não vão pegar não Barulho, ganhão, de pião na norte, me chama de bruxo Vai fazer dança da Índia pra chover, nota na bunda Toda de Dior se entrega pro drac, foda-se Massagem e a bebê do Real Park na segunda Ela quer me ver, toda produzida tá brotando no apê Investi 40 mil na lente pra sorrir pro seu Ela fica contente com a vivência dos drac e não quer voltar pra lá Tá contando o vento, o vento tá caindo na tua conta E tá demais, tá contando dólar, tudo do Spotify É, tropa do G Nós vai dar trabalho nesse ano, 20 e 21 Deixa os moleque, deixa os moleque, hã Deixa o vento cair pra nós ficar, sussu Quem ama, sussu É os guarda do menor Esbraiada, vão breques, menores O chefe, a tropa até pode se envolver Tô de Nike, Adidas, com a minha lourinha E no forte da cara que morder Porque tão importado Se serve os caralho, com a bebê do lado Tá linda É os quatro menores, com o fruta forte Com a barrigão, nego, bicha O negrete no beat, pó de pack É hit, o maluco, ele é enjoado Tá de nave no giro, queimando o fino Que as partes tá na área do lado Giro na quebrada, hoje eu vou sem placa E aquela morena que tá pousada Da semana passada Sabe com quem se envolve vendo Giro forte, gosta de malote São nossos moleque é forte Então vem me chamar Hoje cê tá com os quatro menor Então desce pro cana Porque o bonde só tem pé na porta Então vem me chamar Hoje cê tá com os quatro menor Então desce pro cana E no forte a Magic Croc Se quer jogar pra minha tropa Ter que fumar o Colombinha Doce mala mora, jota da novinha Hoje é sexta-feira eu vou sair pro peão E do meu armário saquei Nike de ladrão Armex Plus, todas as cores Várias modelo pra nossa degustação Então vem me chamar Hoje cê tá com os quatro menor Far desce vulcana E as clandestinas nós espancando sem dó Zona Norte Zona Norte Zona Norte Aldiger Negrete Que banca forte Zona Norte Zona Norte Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer